Nos domingos acontece um fenômeno na cidade de Ponta Grossa. Os pontos que no meio de semana estão normalmente lotados de carros e pessoas ficam vazios. O que os pontagrossenses fazem no dia de descanso? Será que ainda existe vida no centro da cidade? Para descobrir respostas para essas questões, percorremos pontos estratégicos no centro da cidade. O primeiro é a Avenida Minchin. A agitada Avenida Minchin fica vazia aos domingos. Para onde será que vai toda a população de Ponta Grossa? É isso que vamos tentar descobrir agora. No domingo de tarde, as únicas pessoas que encontramos nas proximidades da Minchin foram alguns motoboys. E logo chegamos a uma constatação. Eles adoram quando a rua fica vazia. Com certeza, né? É mais tranquilo para andar. O risco de acidente diminui um pouco. E pesada eu gosto de trabalhar domingão. Seguimos essa caminhada para descobrir o que os pontagrossenses fazem no domingo. A nossa próxima parada é no ponto que normalmente é o mais lotado da cidade. O calçadão da Coronel Cloud. Aos domingos, nem parece que o calçadão da Coronel Cloud é a rua mais agitada de Ponta Grossa. Poucas lojas ficam abertas e as pessoas parecem ir para outros lugares. As pessoas que caminham pelo calçadão no domingo se dividem em dois grupos. Os que só passam e não param em lugar nenhum. E os que tendem a trabalhar no dia em que queriam estar de folga. Como é que o movimento aqui aos domingos? Cai muito em relação à semana? Sim, cai bastante. Bem parado, bem fraco o movimento. E o que trouxe a senhora hoje aqui para o calçadão? Hoje eu vim aqui para dar uma olhada na farmácia, se está aberta, né? Acertar umas coisinhas ali, aproveitar que está aberta e dar uma olhada nas crianças por aí, né? Depois de passar pela Minchin e pelo calçadão sem encontrar muitas pessoas, finalmente começamos a descobrir para onde os pontagrossenses vão no domingo. Famílias com filhos costumam lotar o parquinho de diversões. A prova disso está nos brinquedos que ficam no parque ambiental. Enquanto as crianças se divertem nos brinquedos, os adultos se juntam para ficar em uma agradável sombra. O que você costuma fazer aos domingos? Bom, aos domingos eu procuro estar com a família, né? Sempre em união com a família. E esse aqui é um ambiente bem agradável para a gente trazer as crianças. O parque é uma boa pedida para quem quer se divertir no domingo aqui em Ponta Grossa? Com certeza. E o preço bem acessível, né? Então dá para todo mundo vir, né? É para os grandes e para os pequenos, né? Com certeza. Próximo ao parque ambiental, achamos outro ponto que concentra muita gente aos domingos, o shopping. Pelo menos entre os jovens, este é o lugar de maior preferência. Mesmo que nem se saiba o que fazer por lá. Todo domingo você vem para o shopping aqui? Geralmente. O que você faz aqui no shopping? Não sei, escondendo, na facimentação. A gente vem aqui para comer, às vezes a gente vem no cinema, mas para passear mesmo. De vez em quando vem no shopping ou na casa só mesmo. Terminamos a nossa caminhada pelo centro de Ponta Grossa com uma pergunta. Para o shopping ser o melhor lugar para se ir ao domingo, será que não estão faltando opções de lazer no centro de Ponta Grossa? Ou será que o melhor programa nos dias de descanso é realmente ficar em casa com controle remoto na mão? Prefiro ficar em casa. Quero ir em casa, acho sempre, né? O que fazer? Prefiro ficar em casa. Ficar vendo TV? Vendo TV. Não tem muito o que fazer para ver cá. Até o próximo domingo. Tchau. Tchau.